E aí galera, beleza? Vamos fazer aquela cambagem negativa lá que eu falei no vídeo anterior Que eu já comprei as arruelas Aí no mesmo dia não deu pra eu mexer, certo? Aí vamos fazer hoje Aí o parceiro Luiz aqui, ó Fazendo lá Vamos lá mais pra frente aqui a... Carroça Carroça Vê lá Luiz, aí você vai me pegar lá Aí o parceiro Luiz aí, ó Dá um salve aí Luiz, ele é tímido aí Todos nós somos, né? Aí Viu? Olha o que a gente vai levantar pra descer, né? A rua tá parada há muito tempo já Fala proeira Ô, a minha porta é, meu Vai com calma, cara É, as ruas já tá aqui já O que a gente vai levantar Certo? Quatro, na mesma medida Pra não dar ruim pra roda Eu vou ficar mais torta que a outra Pelo, já me deu pra ver que a gente não vai conseguir ser ator por nós mesmo não, hein? Pô, foda Primeiro, soltar as rodas, né? O que é o mais importante Pra usar os palhafusos Um pouco cálcio Luiz, põe um cálcio lá na frente lá Acho que é bom colocar lá na frente e lá atrás, né? Ih, esqueceu que tá com a mão cinética estourada? Não, a mão cinética tá quebrada, cara Eu montei ela no vídeo anterior, mas... Galera, porque já tá gasto mesmo A mão cinética deslizante Não, a mão cinética está Certo? Deixar as duas rodas já pro gaietinho Aí ó galera Pra quem tem um cadetinho aí Pode levantar por aqui Já levantou os dois lados por igual Ó a musiquinha aí Veloz e Furiosa aí, breve Caramba, o macaquinho tá descendo Você tá com o seu aí, Luiz? Não, eu trabalhei Tá, mas aí não dá Você tá descendo, macaquinho? Mais um olho Aí galera, ó Ali no eixo, ali ó Na ponta de eixo vai ter quatro parafusos Vai ser dois em cima e dois embaixo Aí os dois de baixo Você tira eles por completo Olha, ele já tirou os dois aqui, ó Aqueles dois que vai lá, ó Certo? E vai ter dois em cima Aí os dois de cima, só de folgar já É bom tirar até o meio, né Luiz? Não Só dele levantar um pouco Hã? Só até aqui Mexer um pouco Ah é, aqui a gente vai pôr só uma arruela, né? É, aqui no nosso caso A gente vai pôr só uma arruelinha só É, porque a roda não vai ficar tão Torta e tal Porque é mais para ganhar o desempenho na pista, né? Deixar a traseirinha mais solta Para entrar mais de lado nas curvas Aí eu vou pôr só uma arruelinha só Mas aí para quem quer pôr duas, três Aí até quatro Que o meu antigamente aí eu dava quatro Aí o bagulho torta legal, cara E aí fica tortando mesmo Mas aqui no caso aqui é só para Ficar melhorzinho aí na pista aí Para ter um desempenho melhor Eu não fui na primeira vez com a Cambajizinha Por falta de experiência Cuidado Aí galera, você põe a mora por trás aqui, ó Entre o... Como é que chama isso aqui, mano? Muito bem É Aí galera, vocês colocam pelo trás do tambor de freio Tá? Entre o eixo Aí vai estar o furo lá, né? Furo de passo, parafuso Aí você põe ela aqui para escorar Ela vai ficar tortinha só Na parte de baixo Só Foi? Vamos botar E agora eu quero ver o cara segurar na pista com essa porra aí Caralho, mano, um detalhe de nada, parça Um negocinho desse aí Já muda Já muda tudo, mano É muito louco, cara Que graxa que sujou a roda? Aí foi do... Do sangramento do freio, velho Depois que põe o freio, eu fui lá no Cláudio É hora de freio, pô A graxa foi aqui, ó Ah, você foi lá? Você assistiu a sangrada aqui Não, eu fui lá A gente segurou E deu problema aí Tudo que esse óleo de freio Não tava dando ruim essa roda Aí eu fui colocando o óleo Aí voltou Aí deu certo Preciso ir lá para ele fazer o meu, mano Segurar, Beto? Não Progatinho Disco, tudo? Disco, óleo Nós vai É o Cláudio seu primo ou o Cláudio do metrô? Não, eu sou primo Ah, você tinha no metrô Então, galera, vamos lá Vamos voltar lá Ó Pra explicar aí mais top aí pra vocês aí, ó Aqui tá a ponta de eixo Aqui tá o tambor do freio, certo? Aqui vai quatro parafusos, né? Dois em cima, dois embaixo Aí vocês folgam os dois de cima E os dois de baixo Vocês tiram fora Aí essas roelinhas aqui, ó Dessa medida aqui, ó Que eu já tinha mostrado aí pra vocês Aí vocês vão colocar ela por trás aqui, ó Certo? Entre o eixo e o tambor Ó Ela vai Aí você soltando lá Ela passa aqui, ó Eu já usei até quatro arruelas Mas era só pra fazer um pião Mas aqui no caso Eu tô colocando mais Pra ganhar uma performance melhor Na pista, ó Aqui, ó Duas e tal Você passa aqui, ó Entendeu? É aí, cara Não tem segredo, não É facinho pra fazer Mas é bom tá com o colega, tal Faça em dois Coloca uma sustentação debaixo do carro Pra não ter perigo do carro descer Porque você força ali Pra puxar o tambor, tal O carro pode tombar Dependendo do macaquinho que você estiver usando Não usa o original É Não usa o original Ou se usar o original Coloca alguma coisa por baixo Aqui ele tá com dois macaquinhos Um das épias das pedras Que eram os melhores E o mais atual Aí tamo com a valetinha aqui também Que carro, mano É foda, mano A agulha é Trabalhar debaixo dele é Embaçado Dá pra ver que ele tá balançando aí Com dois jacarezinho Ó Vamos ver aí, ó Sem pôr a roda, ó Cara, é muito pouco Muito pouco mesmo Porque é igual eu falei pra vocês, galera Eu não tô colocando aqui pra ver a torta Estralando, não Mas é isso aí Aqui tá com uma cambagezinha De um milímetro, né Dá um milímetro, né Tá velho? Aí eu soltei a traseirinha aí, galera Pra poder o carrinho ficar mais Mais solto na pista Aí eu não sei quando eu vou voltar lá, cara Nem tenho noção Mas aí da próxima vez que eu tiver a oportunidade de voltar lá Eu vou fazer um vídeo pra vocês aí E vou contar a experiência Com a traseirinha Com mais ginga Aí, já tá pronto o trampo aqui Tá escura a garagem Aí, galera A xarepa fazer o trampo aqui é 17 Eu acredito que vai nos carros e vai ser 17 O que você acha, Luiz? Nos outros carros Você acha que vai ser 17 mesmo? Pode variar Ó, não dá pra ver direito Tá bem escuro aqui Mas ela vai só um pouquinho Bem pouquinho Depois eu faço um vídeo mais cedo aí No... Um vídeo no claro Luiz, dá aquela iluminada aqui Pra ver se ajuda Abaixa mais aí pra puxa Sentir no carro, ó Bem mais perto, hein Não, mas tem que ser por baixo Tem que ser na reveta que tem que se machucar, né? Só de dia, velho Aí, aí É bem... A diferença é pouquíssima Vamos pegar esse lado aqui, Luiz Mas não é mais fácil Você ligar um parol do carro Perdão Porque é o que muda, Luiz Abaixa mais aí Ó lá, ó Tá vendo? Um pouquinho a coisa Ele vai de acordo com o quanto de rela você coloca lá No caso aqui só tá com uma Mas aí pode botar uma Duas Três Quatro Se aumentar o parafuso lá Pode botar até cinco Pra derrubar mesmo A roda Beleza, galera? É isso aí, ó Tem segredo, não É logo mais aí Eu vou fazer mais uns conteúdos top, hein Então é isso aí, galera Por hoje é só, tá? Dei umas dicas aí pra vocês aí Pra fazer a cambagem negativa Expliquei ali, né? Certinho Coloca a arruela por trás, tal E ali você aumenta de acordo com o que você coloca de arruela Se quiser colocar duas Três Quatro Cinco Dá pra colocar Mas aí se colocar acima de cinco No meu caso aqui Eu teria que aumentar o parafuso Porque ele não alcança lá no praper Pra dar aperto Beleza? Espero ter ajudado vocês aí E até o próximo vídeo aí, galera Valeu, obrigado aí Tamo junto